Luto CCP – Irmã Juliana É com pesar que comunicamos o falecimento da irmã Juliana, aos 39 anos de idade, residente na cidade de Sumaré no estado de São Paulo. Ela estava em tratamento de um câncer. O falecimento ocorreu no dia 18 de setembro de 2024. O velório da irmã Juliana será no dia de hoje 18 de setembro de 2024, com a chegada do corpo às 13 horas no Cemitério das Saudades em Sumaré. O serviço divino no funeral ocorreu em 18 de setembro de 2024 às 14 horas e 30 minutos. E o sepultamento ocorreu hoje 18 de setembro de 2024 às 15 horas e 30 minutos. No cemitério municipal da Saudade em Sumaré. Nossa irmã Juliana fazia sua comuna a Chácara Três Marias, em Campinas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Rogamos as orações de todos os nossos amados irmãos, nesse momento tão difícil e doloroso que estamos passando. Deus abençoe a todos.